Esqueci uma outra vez de... E aí malta, e bem vindos a mais um stream. Não interessa, porque hoje vamos possivelmente acabar o This War of Mine. Final Cut, claro. Estamos no dia 35, e se bem me lembro a noite vai calma. Exato. Ela vem para aqui já. E ela está muito hungry, e ela está muito hungry. Vamos já para aqui comer. Como? Como? E ela está cansada. Ok. Ela vai descansar aqui. E eu estou cansada. Eu estou cansada. Mas eu vou fazer isso. Eu estou cansada. Estou cansada. Estou cansada. Estou cansada. Porque eu não estou cansada. E vamos... Ah, pois. E aí, Pablo. Eu estou cansada. O que eu preciso mesmo é isto. Ok. Pronto. Pelo que eu me consigo lembrar de ontem. Do stream de ontem. Isto. É o que nós queremos fazer. Porque isto vai nos dar acesso a... A fazer modificações. E a... Neste caso, modificamentos. E outras coisas. Agora, tu podes ir... Não, não, não. Eu quero que fique aqui. Que elas estão para se chegar. Tu vais fazer a procurar isto. Ok. Ok. Está a dormir. Ela está a dormir. E ele assim que acabar de fazer isto, vai dormir também. Isto vai acabar ainda hoje. Logo. Temos açúcar suficiente. E temos... Fertilha... 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 Ok. E temos... Coffee... E... Cigarettes. Este não é o mesmo cara. É eu de novo. Vamos falar. É eu de novo. Eu de novo. This time it did quite well, so I thought you might want to help me again, I know of a rich family who managed to stock up on supplies before the war, but they selflessly don't share with anyone, maybe we should pay them a visit. I know of a rich family who managed to stock up on supplies before the war, but they selflessly don't share with anyone, maybe we should pay them a visit. Okay, basically what he wants is to steal, so... For fuck's sake, dude. This would help me a lot. I get it, he's trying to survive like we are. Should I go with them? I don't know. I don't know, man. Is this... I mean, I said I was going to help everybody. Maybe we should pay them a visit. Maybe we should pay them a visit. What? No. No, I don't want to start a visit. Oh, I'm content. Okay. Okay. Okay, so I did the correct thing. Good. I didn't know. Thank God. Okay. Let's see what I need to do for this. I can do this now, but I don't have any materials to do. I can do this. This is what I'm going to do. And you can do this. East. East. Okay. East. Ah, eu pensei que era a pessoa, ou nesse caso, a mãe que nos deu outra vez ajudámos, que podiam nos dar café, e pelo menos eu acho que tinha sido isso que tinha acabado, mas aparentemente não foi. Da outra vez era uma casa abandonada, desta vez eu queria roubar pessoas que foram inteligentes o suficiente para terem conseguido fazer o que era necessário. Oh, pois eu não sei as partes. Eu vou ter de comprar partes. Ah, antes de mais nada, só tenho isto para trocar. O que é que eu preciso realmente para fazer isto, álcool, só para fazer álcool, pure álcool, boas cenas. E eu preciso de partes também. Mas eu tenho isto. E desde que mantenha a casa quente. Ok, está bom o suficiente. Portanto, para que não nos tenham a nos preocupar. Isto é quality. Eu vou fazer uma, só porque vou trocar com peças. Devia fazer mais alguma coisa para trocar. O que é que eu posso fazer para trocar? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Eu posso comer? Eu posso comer? Talvez, talvez possa comer. Ah, eu preciso ver. O que é que eu posso comer? Oh, pois. Ou seja, vai pegar água. Ok. Cop of Coffees dá para 3 litros. Incluindo este. Vai ser ela a ir fazer a galera. Não digas que vais sentar nesta cadeira aqui. Guarda e tu vais para dormir. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar com ele. Sim. Ok. Ok. A porta está fechada, está fechada. E que está bem chegados. A porta está fechada. 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 Se eu tenho que. A porta está fechada. A porta está fechada. A porta está fechada. A porta está fechada. Vamos sentar nesta. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Ok, não sei, vou abrir esta porta e já conseguirá melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 OK Eles não parecem estar aqui É um bocado estranho Mas a última vez que vim cá foram há 11 dias Eles se calhar fartaram-se Ou se calhar porque Estão ocupados Estão ocupados nos sitios Piton well A CIDADE NO BRASIL 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 TAM Então, pode ir descansar Ou... pode ir descansar Ou... pode ir descansar Slightly sick Só espero que ela não fique pior Eu vou aquiser a casa Apesar de estar a ficar sem... 29 não é um mau numero Deve estar prestes a vir alguém Ou até não Ok, parece que não vem ninguém Mais alguma coisa para fazer aqui? Enquanto isso Está toda a gente a descansar Eu sabia que ela piora Eu dou-lhe O medicamento Mas por agora Está bom Ok É tão cedo então Bruno, vai-se só ler o ralho Ler não, o ralho não 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 É um Só de agora Nós estamos acreditados Que os internacionais Estão a dar uma enda Na guerra civil Na Graça Nivea Nos dias próximos Ok Vem alguém? Ok Eu acho que Ótimo tempo Para fazer Ok Ela vai dormir E... Você vai fazer isso Você vai dormir e você vai dormir Eu vou aqui outra vez Para ir buscar Para ir buscar O que estava atrás Daquilo Só para ter a certeza Eu vou levar Duas balas comigo E uma pistola Não que vá fazer alguma coisa com elas Certo? Eu não sei se eles já voltaram Eu não sei se eles já voltaram Vou apanhar isto Que deixei aqui Vim aqui libertar mais um Vou partir isto Porque Mais fiole Pode ser que precise E libertar mais um Um Ok 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 Eu vou levar Várias coisas mais importantes Pode ser isto Por deixar o livro O que é isto isto? Ok Ok Descente de decente É unbearable Os As 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 Some have bullet holes in their heads, but no other obvious signs of violence. Are they the rebels killed by the army? Prisoners shot by the rebels? Whoever did this tried to conceal the crime by folding the basement. Maybe they intend to collapse the building and bury evidence on the road. I need this, I also need this. I need so much head. Okay, I'm gonna... Okay, it's a fly. Fly, mothafucka fly, mothafucka fly, mothafucka fly, mothafucka fly. I don't need this. I'm gonna bring it here and you've got my spot. Oh, I do need this. What do I... I can make fertilizer. Yes, but I... Wood. We also need wood. Well, time to go. Okay, if I need to go, I can always go here. And this place seems to be free. Another place. I don't know why they have left it. Especially with so many supplies. That's what I'm saying though. Day 37. We've been raided. None of us were wounded. Yes. And they didn't steal anything. We only used two bullets. Yeah, mothafucka. Still need to make... Where is she? Okay. Okay. She's cured. Nice. They're all very tired. She's not though. So... They're all very tired. ... E... tu vais dormir, tu vais dormir... ela vai... ok, ela vai comer. Ela não está a comer. Oh, e vais fazer isto? Franco! Tenho oito latas. Oh, meu Deus. Ok. Eu estou bem em comida. Não sei se estou bem em água, mas estou bem em comida. Ok, vou pegar isto. Vou... vou dar o que é? Isto é exatamente o que ele precisa. Vou pegar dois. Eu quero estes. Isto. Quero isto. Quero isto. Isto. Só consigo isto também? Ok, ok. Isto é bom. 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 Ok. A não ser que lado. Quanto é que ele tem? Dois. Não. Ele ia andar a... os menos. Ok. Pronto. Isto é bom. Como é que ele tenha ido? Isto está quase acabar. Ah, se calhar mesmo. Não tem que esperar. Tá bom, não tem. Ok, agora com o Franco veio. O que é que está aqui? Eu vou esperar para este lugar? Não. Ending. Ele já acabou. Você tem que tomar guarda, você tem que tomar guarda, ela vai dormir. Algum sítio onde eu já não me tenho ido há muito tempo. Doze dias, vinte dias porque eu não posso. Oito dias. Será que foi... Eu acho que foi neste aqui que eles quase que me apanharam. Isto aqui já foi. Doze dias. Este já está limpo. Eu vim aqui e acho que roubei. Eu espero que não tenha contado como roubar. Eu vou fazer uma outra chance. E isto. E vou fazer outra vez com isto. Só para os acaso de eles aparecerem. Eu vou continuar a tentar fugir mas... Como é que eu chego lá? Esperem. Exatamente. Eu consigo ver muita coisa. Nas escadas. Infelizmente eles conseguem ver-me a mim também. Vamos a ver se... Alguém? Não? Ok. Vamos até aqui em cima. Eu acho que isto está abandonado agora. Mas eu ainda não tenho a certeza. Logo. Vamos. Vamos com cuidado. Vamos aqui e vamos despreitar primeiro. Nada. Podes abrir a porta. Como é que vais subir aqui? Vais usar isto? Vamos lá. Não. Não. Eu preciso de outra. Ok. Não vi ninguém. Logo. Vamos descer até aqui. Vem se alguma coisa de jeito. Não. Vou tentar subir outra vez. E dar a volta. Ok. Eu acho que as únicas coisas que faltam apanhar é aquilo que eu deixei lá. Vou tentar subir. Não é um bom dia. Não é um bom dia. . 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 Oh, ainda não temos a água? Eu pensei que temos a água, não é? Passes isso, vais descansar. Ela vai fazer só antes que me esqueça. E depois vai colher a água. Ok, o tempo já está a aumentar outra vez. Outro. Mas eu vou meter aqui na mesma. Já agora malta, já comprei o jogo do Zelda. Tears of the Kingdom. Da Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Já o comprei. Infelizmente só está disponível dia 12. Que era o que não já sabíamos. Mas vai haver um stream. Se já dia 12 mesmo. Mesmo o dia já estiver disponível. Já está. O download já está feito. Feito tudo. Só preciso mesmo do dia 12. Se não estou em erro. Para jogá-lo. Se conseguiu jogar dia 12. Vai haver um stream. Se não conseguir. Irei tentar jogá-lo. No outro dia. No outro dia. O mais rápido possível. O que infelizmente seria na próxima sexta-feira. O que é que eu tenho? Oh, pois. Quantas eu tenho? Três. Não é o suficiente. Mas como é que eu estou de coisas que possa trocar. Posso trocar isto. Posso trocar libros. Posso trocar armas. Teddy bears. Posso trocar mais coisas. Ok. Posso sempre trocar comida. Eles parecem ser um que precisar de comida. É tu cara. Um dia que já não ouço. churchir um dano. Botou. Doce. Tenho os seis de.... Caminho já para aqui. Almancha 5. Tive já pronto para fazer a. Agua. O terminal do dia. Consegui 11. Espero eu a ter conseguido 11. E vamos ver, eles os dois vão ficar saídos de forma, eu meto-os a fazer guarda, comem e vão para a cama. Ele fica a dormir, vamos lá ver o que é que eles têm. Vou levar isto, isto, três. E agora no último dia eu ficava maluco e começava a atacar toda a gente. Ele tem material, adorava ter material e isto já dá para dez filtros outra vez. Mas caça precisa. Ok, vamos ver o que é que ele... Ok. Ok. Ah! Fun. Um... Deal! Esse é... Emuminação é... Uma água na água? E um whisky Eu estou muito bem com a comida Eu preciso fazer isso Ok, duas! F***s Ok, isto já está para 2 dias para elas. Deixa ver se ela quer cigarros. Não, 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 não. Ok, não foi das noites mais produtivas, mas se ainda estiver a abrir o meu próximo dia, vou ao constructed site. Jesus fucking Christ. Evil. Acabar a kill. Day 39. Night was gone. Ok, ela está com medo. Eu vou comer. Você está com medo. Você está com medo. Você está com medo. Você está com medo. Ok, mais comida. Yes! Vou ficar com 20-20. Nós precisamos. Nós precisamos. Nós não temos. Nós temos muito comida. Eu estou com medo. E talvez eu não. Talvez eu deixe eles comer. Oh, é a mãe. Eu já tenho 5 dias. Mas eu ainda não vai dar mais. Talvez. Oi, eu queria agradecer. Eu já ouvi isto, mas... Ela vai me dar mais. Ok. E se calhar eu não devia ter aceitado. Nenhum deles está contento. Se calhar se não tivesse aceitado, eles iriam ficar contentos. Iria ter corrido muito melhor para mim. Se calhar. Ok. Dia 40. Deixem-me, por acaso, deixem-me fazer as contas aqui. 20. Se eu tiver água suficiente, claro. O que eu devo ter? 20. Se aquilo que eu li estiver certo, são 45 dias no máximo. 45. Se estiver correto, claro. Isso quer dizer que nos iria deixar com 5 dias. Ou quer dizer que... Eu posso deixá-los comer amanhã. Ok. Eu vou fazer com que eles fiquem satisfeitos. Amanhã. Tem comida. Tengo. 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 Venha rebecairos Talvez seja bem importante. Meu som é muito bom... Um dos nossos ouvintes, Save! Não se Indiaje de 5 dias. Então 10 minhas respirações. Clic. Ok, sou capaz de sentar onde... Tenho madeira, tenho isto... Oh, os ars já não estão com os ars, ok. Não vou deixá-los comer dois, mas vou deixá-los comer a minha. Assim. É isso que eu vou. Não há nada a fazer, a não ser... Ver o equipamento. E ender-do. Ok. Será que o Franco vem? Eu vou metê-lo a guardar. É ele a guardar. Ela vai fazer sleep. E vamos aqui. 87%. O que, se calhar, quer dizer que não vai haver muito... Não vai haver muito material, mas vamos ver. Será que conta com uma arma? Eu acho que não. Ok. Ok. Eu espero que não esteja ninguém. Ninguém. Pelo menos não estou a ouvir ninguém ainda. E também não estou a ver ninguém. O que é um bocado complicado. Mas, por enquanto, não estou a ver nada disso. Ok. Eu vou coger um bocado. Ok. Eu vou subir. Vou subir. Aqui. Certamente. Ou se qualquer. Não estou a ouvir nenhumas marcas de ação. E vamos lá fazer isto. Não estou a ouvir nenhumas. Aqui. Isso. Mais maus. E medicina. Não estou a ouvir. Só para ir a ouvir. Não há nada aqui. Ah ok, é porque não posso literalmente fazer nada ali. Ok, temos dois sítios completamente a 100%. E é finalmente. Vamos lá. Dia 14. Dia 14. Eles foram destruídos. Ninguém foi destruído. Eles não foram destruídos. Não foram destruídos. Ok. Eles estão muito pobres. Vamos comer duas. Pablo, pode vir aqui e comer uma. Ela também pode vir aqui. Ele vai descansar. Ela vai descansar. E ele vem cá abaixo. Ela vai comer uma das canfites. Está descansada? Não. Talento. Lawyer. Será que ela é boa fazer... Será que ela é boa fazer... Será que ela é boa fazer... Porque ele é umaları gouir... Talento. 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 Do type a motuization. vamos fazer uma coisa vamos fazer uma coisa eu não sei o que... não sei o que... tem que tomar uma... tem que tomar um tobacco? não... tem que tomar um açúcar não... 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 tem que tomar um... quão é isso? ok ah... anjo Apenas tudo isto... e quero... Eu acho que assim está bom Sim, Deus Eu sei que é perigoso, mano Espero que você não tapas, mano Eu não acabei de acabar Há muito tempo que eu não acabei de acabar Ok, eles estão todos... Eu vou tirar um tiro Estão todos aumentados E isto, com a possibilidade de acabar em 5 dias Eu vou conseguir fazer mais... Tenho filtros Tenho 3 filtros Posso fazer mais Aliás, eu comprei De propósito para fazer mais Não preciso sair Isto vai acabar ainda hoje Assim, quando eles acordarem, eu meto-os a trabalhar Isso vai dar para 2 dias E depois tenho ainda muito mais comida Ok Mais rápido o mundo Vai chegar lá no estando Estou a fazer muito tabaco Roll up cigarettes Rol aqui Roll up cigarettes Adorava fazer este mas Obviamente não tenho o suficiente Iria precisar de mais Ora 5 Ou menos Para fazer E Não estou a ver A conseguir A conseguir fazer isto Ah Se calhar Vou meter Fuel Fuel Se calhar Tu veis aqui Um Passo Mais alto Não Não Fico com quantos Bruno Não 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 Fico com quantos Doce Ok Ainda tenho livros para queimar Tenho madeira para queimar Tenho muita coisa Ok Sou capaz de fazer filtros Deixa-me ver se as minhas contas Estavam certas Ou não Se eu só precisar de um Eu vou tentar Ir para os sítios Não Ok Filtros Agora vais fazer nada Porque metemos Metemos isto Ok Agora então Tá bom Ah Vamos aliar Vamos ver O que é que consigo fazer com isto Posso fazer 5 Posso fazer 5 Estes Isso conta como cigarras Ok Então Vou fazer 5 Estes 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 Agora vais fazer 5 destes. Não preciso realmente de ir a lá nenhum. Vamos simplesmente meter o Bruno em guarda e deixar as mulheres dormir. Dia 41. E no outro também não preciso de... Ok, ela está com medo. Todo mundo está com medo. Bruno, come primeiro. Vai falar mais tarde. Vou dormir. Você está com a pessoa. Você pode ir para comer. E aí Eu vou fazer isso E aí Se você também está hungry E aí E agora podes vir aqui e acabar a fazer os filtros. Tu já comeste o pão e o domingo. Ok, recusamos um pedido de ajuda porque era para roubar, nós não roubámos. Nesta comunidade nós não roubámos, nós ajudámos uns aos outros. Mas quando a ajuda é correta. De resto, o que é que nós fizemos mais? Eu não sei se é considerado roubar, mas se calhar porque estava a fazer sneak e eles não estavam a ver. Foi considerado roubar, eu não tenho certeza. Tirando isso, não roubámos, não magoámos ninguém. Os nossos gajos magoaram-se, infelizmente. Eles ficaram doentes, eles, infelizmente aconteceu uma coisa. Mas, uma das coisas que não aconteceu, foram mortos. Logo, eu acho que isso é um ponto bom. Assim que ela procurar esta água, porque nós agora estamos bem de água. E assim que ela acabar, eu vou passar à frente. Estamos bem no frio durante as noites. E desta vez, eles vão dormir. E elas vão guardar em casa. Não precisámos de fazer nada, malta. Nós não precisámos de trocar, não precisámos de... A noite foi calma. Ok. Ela está hungry. Ela vai ser a primeira a comer esta vez. Oh! E pegamos mais comida já. Damn, os rats estão vindo. Eles estão vindo para comer. Tu pode ir já comer. Tu pode ir já preparar para comer. E tudo também. Então, vamos lá. E vamos fazer isto. E se o Franco vier, ele vai tentar... Vamos tentar receber alguma coisa dessa. Dele. Ok. Vamos buscar mais água. Porque o Bruno vai cozinhar. E vai cozinhar tudo. Espera aí. Antes de ele cozinhar tudo, ele vai fazer mais fiole. Eu não sabia que estávamos assim tão bem de... De comida. Eu fiz as quantas mais ou menos ele pensava que sou sábado. Mas... Holy shit. Nunca pensei que fosse tanto. Franco, estás vindo? Não está vindo. Eu acho que ele não está vindo. Ok. Ele não está vindo. É isso bom ou ruim? Não sei se é bom ou ruim. Não sei se é bom ou ruim. Não sei se é bom. Não sei se é bom. Ok. Então, estamos no final. Um... Um... ou na rua para Pocahont Devemos esperar cês-fire qualquer dia Isso é um bom signo, irmão Um bom signo Emily, quando ela chegou aqui, ela estava extremamente ferida Eu pensei que iríamos ter de fazer o mais correto Oh meu Deus, trinta e dois comers Trinta e dois comers We're gonna be fed and happy When I'm done we do Where did he came here? Ok, vamos ver quantos é que ele conseguiu fazer I ate so much though I ate so much though Saving life I'm gonna be shielded Buried alive Ok, ok Ok, guys Emily was seeking shelter And then it paid off Grateful daughter We denied this though We denied this though Indecent proposal When one of our neighbors asked us to help them rob a family, a rich family, we refused Cease fire Ok 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 Kata used her contacts to find her parents in a refugee camp Uh, a board A board She brought them back to the city and helped them rebuild their house Soon after that she published her war diary Which became a bestseller And grew widespread Widespread attention to the fate of civilians during the war Bruno After the cease fire Bruno Set off looking for his friend Her neighbor Her neighborhood Saw heavy fighting And the majority of the housing Had been reduced to ruins But she found refuge in the basement Which somehow held Despised the hardship She managed to survive And was happy to see Bruno alive as well They remain friends to this day Emilia After the war Emilia became a Public Process Cuter In Porygon She used her law Ex...ex...experience? Is that how you spell experience? Ok In trials of war crime Criminals Who were brought to justice She has never fought She never found out Who the murders of her family were But deep inside her She hopes they got what they deserve Pavel survived the war After months of searching Despite numerous difficulties He managed to find his wife and son Who had south refugees in France He went there to live with them They never came back to Porygon He went there to live with them Damn the chills Ok Ok guys Ok guys Bem malta Isto foi This war of mine Final cut Isto foi só uma Das muitas historias Que podem acontecer Eu tive muita sorte Fiz Uma run Eu quero dizer Completely Pacifist Não sei se Se é de facto pacifist Eu entrei em casa de uma pessoa Enquanto ela não viu Eu tirei coisas Não tinha o simbolo De stealing Mas mesmo assim Eu acho que foi considerado roubar Não mesmo Eu adorei o jogo de malta É Um dos jogos Que acabei até o final E Eu não sei Eu quero saber O que é que O que é que aconteceu Com as outras personagens Porque se elas não entraram Nesta historia De certeza que há outra historia Completamente diferente Mas Mas sim Um dos capítulos Está fechado Malta Eu ainda hoje Possivelmente Vou fazer um stream Se calhar mais pequeno Se calhar Grande Ainda se vai ver De Fear and hunger Vou começar o jogo A única coisa que sei É que O jogo é extremamente difícil Se Se eu encontrar um inimigo Tirei de dar cabo Dos membros dele Porque se não Será como se estivesse a lutar Contra várias pessoas O jogo tem Nudity Malta Mas Graças a um streamer E graças a um vídeo Que ele recomendou Eu saquei um mod Que vai fazer com que O nudity É um nudity filter Basicamente Não irá haver Nudity No vídeo Logo Irá para o Youtube Eu vou tirar Mais ou menos meia hora Para ver se Se relaxa um bocado Depois do Jogo Vimos coisas Muito Más E outras coisas Nem muito Más Vimos pessoas a serem mortas Corri muitos riscos Mas No outro jogo Eu tentei Ser um herói Não correu bem Neste aqui Eu tentei ser o mais Cobarde possível E fugir E sobrevivemos Malta Mas Bem malta Como eu disse Eu vou fazer um pequeno Um pequeno descanso E Irei começar o stream Daqui a Mais ou menos meia hora Logo Espero que vocês apareçam por lá E Se não aparecerem Podem sempre ver No Youtube Malta